Hoje eu morrei com a vontade de te comprar Pois eu vim me atender, que o pessoal é pra pedir Porque eu não sei de nada, mas na verdade eu fijo nem saber Pois quando eu estou assustado, não sei o que vou fazer Eu vou comprar, comprar Se eu não vou perceber, eu vou ganhar e marcar de você Sua escolha não vai refinar ou nada, não Nada Não há de competir, nem apenas uma instituição aqui Essas pessoas que olham e no fundo querem ter se faz a mim Pra quem fica com medo, tem tudo que eles querem ter No fundo, sempre estou errado Mas continuo propagando e poder te orientar Então eu vou comprar, comprar Se eu não vou perceber, aí só longe ele vai aprender Sua escolha não vai refinar ou nada, não Nada Será que você sabe que tudo custa sua noite é de comprar Dois vezes será que o dinheiro pode se matar Se você sumir na terra, vem comer Quero que as verdadeirias irão te completar Não, vou te cumprir Não, quero saber Cumprilo então Não, cumprilo então Não, não, não